Falta bem pouco para a E3 começar com suas pré-conferências, então vamos recapitular durante essa semana o que irá rolar e também as possibilidades do que podem ver. Hoje começaremos com os mais aguardados da E3 2018. Ghost of Tsushima teve um lindo trailer em CGI no ano passado, mas até então mais nada saiu sobre o tal jogo. As poucas informações que se tem são de que ele se passará no Japão feudal com uma temática de mundo aberto. Eis aí uma grande esperança de novidade. Apesar da conferência morninha da Bethesda no ano passado, este ano o RAID 2 pode chamar um pouco mais atenção para a empresa. É bom lembrar que já há um trailer de gameplay, mas há esperança de que tenha mais detalhes das mecânicas do FPS de mundo aberto durante a E3 este ano. Muitos dos jogos mencionados neste vídeo já tem ao menos um teaser, mas Metroid Prime 4 não chega nem a isso. Tudo o que a Nintendo mostrou foi um logo do game, já foi bastante para deixar os fãs sedentos. Agora, espera-se que saia um pouco mais sobre o título na conferência da Nintendo. Anthem deu o ar de sua graça no ano passado com o novo investimento da BioWare após Mass Effect Andromeda. O trailer mostrou-se ser um bocado promissor, ainda mais com a proximidade de desenvolvimento para aproveitar os recursos do Xbox One X. No evento deste ano, espera-se que seja mostrado mais o game rodando no console com toda sua magnitude. Battlefield 5 estava sendo muito especulado até que finalmente saiu o trailer no final de maio, tendo alguns detalhes de mecânica e conceitos revelados, além da informação de que o Premium Pass não irá existir. Até o momento não foi revelado nada sobre o multiplayer, mas há a promessa de que será mostrado mais na EA Play deste ano. Enquanto Battlefield 5 divulgou mais sobre as mecânicas e o cenário da qual se passará, Call of Duty Black Ops 4 focou completamente no multiplayer, já que a campanha será dispensada. Serão novos modos de jogabilidade, apesar da pouca informação sobre microtransações. O gameplay durante o evento seria de muito bom grado para ver como está caminhando a carruagem de Call of Duty. Depois do sucesso absoluto do bruxão, a CD Projekt Red agora está trazendo Cyberpunk 2077 para deixar seus fãs louquinhos. Após um teaser impossível de não chamar a atenção, a hype para cima do título aumenta a cada dia, mesmo com tão poucas informações. Reza a lenda que finalmente teremos um gostinho bem mais doce para ser saboreado nessa E3 sobre o game. Red Dead Redemption 2 Após alguns adiamentos para ser marcado para o dia 26 de outubro deste ano, Red Dead Redemption 2 teve alguns trailers e imagens divulgados. E talvez essa seja a oportunidade de termos uma gameplay e mecânicas antes do seu lançamento no final do ano. Já faz um tempinho, mas a Square Enix tornará a voltar a E3 e não será com pouca coisa. Shadow of the Tomb Raider é uma grande aposta para estar presente na conferência, em razão das poucas informações sobre o game desde seu anúncio. Shadow of the Tomb Raider Outra grande oportunidade da empresa é dar as caras ao tom aguardado Final Fantasy VII Remake, que já está fazendo um aniversário de 3 anos desde seu anúncio. Não há nenhuma confirmação de que, de fato, o game irá aparecer no evento, mas com a Square Enix tendo sua própria conferência, fica difícil de não ter esperança para esse anúncio. Apesar de já haver muitas informações sobre o queridinho meio Final Fantasy e meio Disney, o Kingdom Hearts 3 não é uma certeza no evento, pode ser que seja feita uma recapturação do que já foi mostrado até então, mas há sempre a esperança de haver novidades no evento. A continuação de um dos games mais aclamados de todos os tempos pode ter uma chance de tomar os holofotes de novo. The Last of Us Part II já teve um teaser e um segundo trailer bem chocante, mas agora pode ser a oportunidade de haver uma gameplay do game. Como a Sony fará uma conferência focada em poucos games, a hype para ver uma gameplay de The Last of Us está no auge. Ainda é difícil apostar em uma gameplay do jogo sem proerde do Hideo Kojima para E3 este ano, mas Death Stranding certamente dará as caras, ainda mais com o desenvolvedor tendo anunciado que haverá mais um trailer no evento. A esperança mesmo é de que haja alguma informação concreta sobre o que diabo seria esse game que até agora, nada de informação mesmo, né? Beyond Gooding Level 2 foi apresentado com uma animação lindíssima no ano passado para mostrar sua existência, porém o questionamento é se haverá mais de sua gameplay e mecânicas E para fechar com chave de ouro, o inesperado Assassin's Creed Odyssey. A Ubisoft confirmou a existência do game com o teaser vazado recentemente, confirmando os boatos de que ele se passaria na Grécia Antiga, mas até agora é tudo que se sabe sobre o game, que muito provavelmente dará o ar de sua graça no evento. Mas então galera, vocês tem algumas apostas além dessas? Qual o game vocês mais estão aguardando na E3 este ano? Comentem aí embaixo a sua opinião. Lembrando que a Central vai fazer a cobertura completa da E3 deste ano, com tradução simultânea das coletivas de imprensa e muitas reportagens para trazer o melhor do mundo gamer para você. Portanto, fique de olho no canal e não se esqueça de clicar no sininho de notificações para não perder os nossos próximos uploads, beleza? Enfim meu povo, para mais novidades da E3 deste ano, é só ficar de olho na Central e para mais um mundo gamer é só se inscrever no canal. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!